Temperaturas subindo, cenários assustadores. Ondas de calor, pandemias, rios cheios de mercúrio e de lama. É o planeta dizendo que esse desenvolvimento a qualquer custo destrói a vida. Existem outros caminhos. Povos que mostram como podemos viver com a natureza. Eles são floresta, geram vida em seus territórios, produzem conhecimento e riqueza. A diversidade que vemos nas matas e florestas por todo o Brasil é fruto do manejo milenar e do cuidado dessas pessoas. Com conhecimentos ancestrais e novas tecnologias, esses povos alimentam suas comunidades, garantem o bem viver e ainda produzem mais biodiversidade, o que beneficia todo o planeta. Ainda assim, as ameaças aos seus territórios e às suas vidas não param. Mesmo com seus direitos assegurados pela Constituição Brasileira. Indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais são obrigados a competir de forma desigual com modelos econômicos altamente subsidiados, poluidores, predatórios e com atividades ilegais que ameaçam, matam e destroem. É isso que chamam de desenvolvimento e progresso? Para quem? Até quando? Existe uma economia rica, pujante e ancestral, articulando gente, vida e território. Uma economia da sociobiodiversidade. Sua prioridade é garantir segurança alimentar, gerar renda, manter culturas vivas e florestas em pé. Muito do que se discute hoje como modelos inovadores para um futuro sustentável, já faz parte do dia a dia nos territórios indígenas, quilombolas e extrativistas. Já é economia circular, bioeconomia, agroecologia, agrofloresta, economia regenerativa, já tem bioconstrução. Há sérios. Agora é hora de inovar, com mais protagonismo das comunidades no desenvolvimento tecnológico e com a justa repartição de benefícios pelo trabalho conjunto. Inovar com formas de reconhecer e valorizar esses povos pelos serviços prestados ao planeta. Inovar na garantia e aprimoramento de seus direitos com políticas públicas que promovam seus modos de vida. É hora de retribuir essas populações e aprender com seu jeito de viver. É hora de cuidar de saúde, vida, presente e futuro. O futuro pode ser assustador. Ou pode ser outro.